Rusty! Tududum! Bom, galera, vamos todos aqui com o seu... Com o nosso Rusty. Se você não gostou, já deixa isso. Perdoe a visão da cena na descrição da playlist. Bonitinho. A gente tá fazendo aqui uma intro do futuro. Não é isso aí, Cris? É... É, e aí na descrição do vídeo tem o link aí do nosso Facebook. Curte lá, mano. Fechando e abrindo porta, hein? Uhum. Tem só essa porta aqui? Ó. Ó, pode ser que ele saia, gente. Sim. Se sair, já corre lá pra dentro. Vou ficar do lado de cá aqui. Ai! Entra aí, Cris. Casa é nossa. Casa é nossa. Deixa eu olhar rapidão. Aqui não tem nada. Quer olhar e sair fora ainda? Sim. Eu vou ficar lá fora, gente. Ó. Fica aqui vigiando, cara. Vai nascer aqui, Cris. Tô na porta olhando aqui, ó. Pô, cancionado, cara. Pobre, velho. Quem bateu alguma coisa aí? Bateu, tipo, lança na pedra, sabe? Estufo. Ah. Ok, peguei. O seu carro nasceu? Deixa eu pegar. Se renasceu, ela renasceu lá em cima. Beleza. A porta não fecha, né? Só se alguém fechar. Sim. Ah, tá. Ó, peguei 600... Mil metal, basicamente, aqui, Cris. Hum, que delícia. É, será que ele não... Pode esperar que ele... Às vezes ele não se ligou aqui diante. Sim. Que a porta fecha, né? Os caras têm dado vários erros, assim. Ele arma de novo, aí dá outro acesso à outra casa, à outra perto da casa. Né? Espera que ele não pegue uma arma, uma shot... Me dá uma... Chotada na cara aqui. Chotada, é. Pode fazer barulho. Tô desconfiado que ele tá na minha frente aqui, velho. Tô tentando olhar pela coisa. Pelo... Porque aqui na parte da frente tem uma chapa de metal. Ah, é? Sim. Se ele procurou isso de propósito pra poder olhar pra baixo, eu também não tô vendo ele, não. Ó. Tá andando? É você? Não, é o cara. Abriu mais uma porta aqui. Você tá olhando aí? Vai que o cara nasce aqui? Vai que é outro? Sim, não. Tô olhando. Tô... Tô aqui segurando a porta também. Ok. Caraca, se o Gabum vai abrir a porta ou não será? Mano, eu acho que vale a pena esperar, porque... Sim, vamos esperar aqui uns dois minutos. É, ele vai ver que tá silêncio e tal. Ó. Ó aí, tá vendo? Quebrou a escada. Malandro. Ah, e aí depois ele vai abrir a porta, né? Ou não. Ou não. Ah, se ela abrir a porta e não tiver a porta em cima é só dar pezinho. Mas eu acho que ele fez isso com medo da gente quebrar essa porta aqui e subir fácil lá. Isso aqui, hein? Então deve ter muita coisa lá em cima. É... Pô, não tem nada de madeira aí não pra gente usar lança-chamas? Tem... Ué? O teto não é de madeira? Não, não é pedra de olho aí. 500 de vida. O cara sabe, véi, que a gente tá aqui esperando. Certeza. Cabe ou ele imagina? Sim, sabe ou imagina? Porque aí quebrou a escada. Bobo ele não é. A gente só pegou de surpresa. Ah, às vezes quebrou porque ele tá pensando em descer. E tal. Aí ele vai descer porque se ele morrer... Sabe? Ninguém vai subir. Ninguém vai ruxar. Eu não sei, mano. Minha arma não tá pra dentro da porta aqui, não? Aparentemente, não. Ok. Se não tá lá a arma passando lá no cara... Só crescendo com a arma. Né? É... Porra, mano. Deixa eu ver. Tem um andar... Dois andares pra cima. Mas também não tem escada, né? Né. Quantos fundês que tem isso, Cris? É dois por dois? Que otário, véi. Porque se for a gente tem material pra... Um, dois. Deixa eu ver. Que é oito bomba. Oito bomba a gente tem. É três por dois. Três por dois? Pô, é dois por dois mesmo. Dois por dois? Sim. Pô. Acho que é isso mesmo, hein? A gente não tem muita bomba. Quer gastar nisso aqui, Cris? Pode ser divertido. Vamos esperar um pouco mais. E pra gente entra, aí se não der a gente explode. Sim, beleza. Ó. Já passou muito tempo. Cara, a cara desse ele vai... É certeza psicológica, cara. Você tá ligado que... Sim. Que banjo desse psicológico. É, mano. Mas o cara vai descer, eu tenho certeza, véi. Aí vai descer. Por isso que ele quebrou a escada. Pô, se eu estiver lá, né? Já rapelaram tudo mesmo? Já rapelaram tudo. Né? Ele é qualquer bobeto. Opa. O cara tá andando, véi. Mas não... Se ele descer, não vai ter como subir mais. Então ele ainda não desceu. Porque tá andando em cima. Ou é mais de um. Será? Pode ser. Caraca. A gente espera uns três minutos aí. O cara não vai aguentar, velho. Ele vai aguentar. Ele não tem certeza se a gente entrou e saiu fora, se a porta fechou ou não. Ele não vai lembrar, velho. Você tem certeza que é dois por dois mesmo? Eu tenho. Quase. Eu sou ruim de ver essas coisas, mas acho que é isso mesmo. Sim, dois por dois. Ó, o corpo dele sumiu daqui. Sumiu. 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 Sumiu as mosquinhas tudo. Beleza. Desce, 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 desce. Desce aqui. Bem, o vizinho desceu. E tomou um balaço no fuçal. Nossa senhora. De repente abriu a porta pro batagal. Ele vai abrir, ele vai abrir. Lá, 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 lá. Tuk, 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 tuk. Deixa aí nos comentários agora. Será que ele vai abrir ou ele não vai? Abre ou não abre. Oi! Marro, o que que é isso? É Silvio Santos agora? Vai abrir, bateu o bala, bala. Gira o peão do baú. Como é que é? É isso aí. Não, não é esse peão horrível, né, velho? Nossa senhora, Chris. Parecendo uma garça. Uma garça? Sim. Uma gralha, você quer dizer? Isso. Uns bichos que fazem barulho. Uns pássaros aí que fazem barulho tipo o Chris fez aí, ó. Só que rouco. Um pedioto, vai. Tem que ser um pedioto. Parecendo um pedioto, Chris. Um pedioto. Dois mil anos mais tarde. A porta não dá pra ver o vão, eu acho. Que susto, mano. Tá aqui com um crossbow, Chris. Bem na minha frente, uma arma. Ah, eu tô vendo, tô vendo. Eu posso tomar e cair, viu? Se prepara. Não, tudo bem. Minha arma não tá dentro da porta, né? Ó lá. Não, não. Tá roçando aqui, hein? Eu tô vendo. Ó, é dois. Ou ele tá pulando pra fechar a porta? Acho que ele pulou pra fechar a porta. Puta, mano. Então... Vai ter que ficar sem a casa, né? Mesmo que a gente entra aí, que é divertido. Vai ter que ficar sem a casa que fechou. Fechou, é? Posso tomar uma lançada só na cabeça aqui, velho. Não, mano. Não vai tomar. Tô de capacete olhando pra frente, né? Então... É, não vai tomar. O teu cara toma o maior susto, tá ligado? O cara não sabe o que tá acontecendo, velho. Ele tá aí, então. A gente já sabe que ele tá aí, mano. Se ele tá aí, se ele já tirou a escada... Não tem como ele subir mais. É, só de... Talvez de TP. Ou... A única coisa que é pra fazer é sair. TP provavelmente é aqui embaixo, velho. Eu acho que não pode dar TP em cima. Hum... Também faz tempo que eu não tento salvar o TP em Sailing. Será, velho? Se esse... Se isso for verdade... Vai ser bom, porque... Aí ele é obrigado a abrir a porta. Brasboa aqui. Ó. Eu vi, eu vi. Tomei um tiro. Calma aí. Choro? Olha o que 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 fez, Cris. E a porta tá fechada. Opa! 10 mil madeiras, Cris. Dentro de um baúzinho ali, viu? Nossa! 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 Que cara nerdo, velho! Meu Deus do céu! Caraca! Dá pra ilhar até o cara aqui. Mano, sabe... Sabe o que é o meu sonho fazer, cara? Aqui no Rust? Isso ainda vai acontecer. A gente vai construir uma... Ah, não dá, né mano? Não, mas um dia vai ser. Um dia vai conseguir. A gente vai juntar material, Jean. Grava essa ideia aí. E a gente vai cercar uma casa. Né? Vai fazer uma casa... Fechando uma casa. Faz uns cômodos fechadinhos com os baús, né? Pro cara não dar remover no muro. Sim. Cerca a casa com o muro. Caraca, velho! Mas agora eu acho que o cara não vai cair nessa mais, não, Cris. O cara não vai abrir essa porta. Vamos vazar daqui? Você não quer botar no chão? Você quer gastar as bombas mesmo? Ah, mano. Só pela diversão. Ou você acha que não? Você quer jogar em outro lugar essas bombas? Eu não sei, hein? Você decide. Ah, vou deixar nas suas mãos, hein? Pra mim tá... Você que sabe. Pra mim tudo faz. Deixa eu ver por fora como é que é. Vou divertir do mesmo jeito? Então... Deixa eu ver. Tem só mais um andar lá. Eu não sei se vai ter tanto loot assim, velho. É. É um risco. Pode valer muito a pena. Pode ser que nem se pague, né? Pode ser que nem se pague. Porque só tem uma parte do metal. Então o cara nem tinha. Os metal que ele tinha já perdeu. Sim. Mas... Pela diversão, claro, vale a pena. Mas é você que sabe. Mas a gente pode fazer isso em outra casa. É. Ó. O cara tá abrindo e fechando coisa lá dentro. Deixa eu entrar aqui de novo. Vamos ver. Não. A portinha tá fechada lá. Então... Empopar, Cris. Não. Ó. Tá olhando por aqui, Viver. Ah, é? Você decide, Cris. Quer colocar isso pro chão ou não? Ah, eu não sei, mano. Você que controla... Você é o senhor do tempo. Eu sou o senhor da estratégia. Aí você contou no tempo. Ah, eu vou... Oi. Então você decide. Hã? Tem um urso ali em cima do negócio, véi. Ok. Pensa aí disso. Deixa eu ver o negócio. Vem comigo, Cris. Já. Subir em cima de uma pedra e olhar por cima. Ver como é que é. Por quê? Você tá achando que tá aberto? Hum, não. Tá tudo fechado. Queria confirmar se o cara tava aumentando a casa ainda ou não. Ah, tá. Mas tá tudo fechado lá. Uhum. Ah, véi. Eu acho que é melhor a gente guardar pra uma próxima base, Cris. É? Que aí... A gente já junta um pouquinho mais de bomba. Então, beleza. Então, vambora. Essa casa aí eu acho que não vai ter muita coisa mesmo, véi. Então... Bora daqui.